e voltei galera para mais um vídeo aqui no canal hoje eu vou compartilhar com vocês a compra da nossa mesa que para quem me acompanha aí há muito tempo sabe que a gente se mudou agora e que a casa não tinha móveis e tal e que a gente tava à procura de comprar as coisas eu confesso que eu ia fazer a mesa até falei para vocês que a gente ia fazer e tal mas a gente achou uma promoção sensacional nessa loja que eu vou passar para vocês aí o vídeo agora de borla é a única loja de móveis que eu achei que é onde eu moro gente porque aqui não tem nada não tem shopping não tem shopping essa cidade Jesus amado precisa fazer um shopping para esse lugar mas essa loja chama de borla é uma loja de decoração eu tinha muito receio entrar nessa loja porque eu achava que as coisas eram muito cara mas entrei e me surpreendi então acompanha o vídeo aí porque gente pensa numa loja sensacional e depois vocês vão ver a mesa que eu comprei o preço que eu paguei todas as outras coisinhas então para você que já gosta desse tipo de vídeo já deixa um like aqui no começo do vídeo tá já vamos criar uma fidelização para o like no começo do vídeo se inscreve no canal se você chegou aqui agora e bora lá para o vídeo acompanhar essa loja super top e a Vanessa agora tem mesa eu tô até sentada nela aqui ó mas vai lá não vou mostrar muito não porque se não depois vocês não assistem o vídeo fui aqui olha essa mesinha de apoio por 6 euros olha que coisinha mais linda eu tô levando uma dessa aqui é tipo como se fosse um mármore tá vendo mas não é mármore o valor dela era 20 euros e abaixou para 6 olha isso daqui que tá super em alta agora olha 14 euros 99 tem vários tamanhos dele ali em cima ó pretinho por 14 euros olha esse porta retrato que eu também tô levando um 2,99 ó e ele fecha como se fosse 3 gente tem muita coisa na promoção olha esse macramê aqui que eu achei a coisa mais linda ele tá aqui na promoção o preço dele olha por 6 euros e 99 olha para colocar no hall de entrada que coisa linda gente eu fiquei apaixonada a loja tá em saldos literalmente tudo 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 na promoção olha esses três espelhinho 12 euros e 99 olha o home olha essas como se fosse aqueles lampiãozinho 3 euros e 99 olha esse daqui para colocar vela 6 euros e 99 e a mesinha que eu falei para vocês essa daqui ó que tá 14 euros e 99 depois tem a pequenininha do lado sensacional isso aqui é o começo da loja e eu ainda vou ali para o final para ver o que que tem olha isso para colocar no hall de entrada olha de 60 euros por 30 euros é uma promoção marcelo tá perdido falou que vai me tirar daqui que não quer me deixar aqui olha 4 e 99 o joguinho de vasinho para sem o preço olha esses quadrinhos gente para fazer aquele joguinho de quadrinho que você faz três quadrinho olha já vem tudo com a letra 2 euros e 9 e vocês escolhem olha tem love aí você vai montando de acordo com o gosto do abajur aí eu venho numa loja o abajur tá 7 e 99 tudo bem aí você olha o abajur que que você faz da vida fala para mim que eu quero levar e o marcelo falou assim que lá em casa não cabe mais luz olha as velhinhas 1 e 99 meu deus eu quero viver nessa loja olha ali o tanto de abajur que tem e olha isso esse tipo um quadro relógio para você colocar gente 29 e 90 mas olha que perfeição que é aquilo ah pronto as lâmpadas que tá lá é lâmpada o edson né que eles falam aqui eu não sei se é o edson também olha que abajurzinho mais fixe a lâmpada tá barato a gente foi em outros lugares olha o candeirinho gente olha aqui que isso aqui tá usando bastante que essas lâmpadas cheque olha 5 euros e 99 o mais engraçado disso tudo que vocês não sabem o que que é eu e o marcelo passando em frente essa loja a gente falou assim que a entrada dela depois eu vou formar é a coisa mais linda a marcelo falou deus me livre nem entra nessa loja que deve ser tudo caro e entramos e o que tudo ao contrário do que a gente imaginava é lógico que tá em saldos que tá barato e tal mas mesmo assim vale a pena olha joguinho de copo 1 euro 69 e 1 euro e tal o mais caro é esse que tem um detalhezinho e o lisinho é mais baratinho vem seis copos pois tem talher olha esse cestinho para fazer de fruteira 3 e 49 uma fruteirinha olha os jogos americanos 2 euros e 29 tá caro jogo americano tá caro nossa que fruteira linda adorei 2 euros 12 euros e 99 muito lindo olha esses cestinhos aqui agora tá super em alta né tudo tá usando esses cestinhos aí que fofixo quanto é o preço 4 euros e 29 olha tem fruteira de tudo quanto é estilo aqui que legal olha aqui para colocar na mesa e fazer para jogar azeite aí os outros para jogar vinagre olha 99 centimos a garrafinha o saleirinho de vidro 69 centimos que que é isso daqui olha uma tábua de cortar carne ixi é pesada quase derrubei a tábua 6 euros e 99 é de pedra mesmo pesa pra caramba olha a chaleirinha gente bule 7 euros e 99 retrô essas coisas a gente usa para decoração porque dá dó de usar olha a chaleirinha 12 e 99 todas as xícaras olha essa aqui ó é o joguinho gente 2 euros e 50 mas já com pires ou a chave né com pires e as pequenininhas 1 e 79 e depois aqui em cima só a xícarinha 1 euro e 99 pois tem assim olha mais transparente também olha 1 euro e 79 meu deus adorei olha essa área de promoção aqui que é 99 centimos essas xícaras aí chávinas depois aqui 99 centimos aí tem tudo olha travessa essas aqui já são 1,99 gente mas olha o tamanho da travessa de louça de 1,99 olha isso é muito pesado muito lindo os pratos olha 99 centimos tem várias cores de prato ó verde bege que lindo estamos sentados aqui discutindo o que 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 eu quero amor porque não temos o que mesmo gente olha essa mesa e olha a mesa e olha o preço da mesa e 69 euros estamos na discussão para ver se compramos a mesa ou se não compramos a mesa porque a nossa ideia era fazer o que fazer a mesa né amor a gente ia comprar a chapa a gente ia fazer o pé a gente ia fazer um estilo industrial mas agora que esse preço vamos levar a mesa eu acho eu nem sei agora mais qual que eu quero vamos chamar a menina para levar aquela mesa aí a chama outra mesa agora eu tô voltando para ver a outra para ver qual que eu quero que eu já não sei mais gente e agora que eu faço tô olhando a outra de longe aqui e essa cadeira aqui olha por 5 euros pessoal de 20 euros por 5 euros a cadeira é inteira de ferro tem duas cadeiras olha cadeira linda 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 olha que bonita estilo meio industrial gente vê se eu aguento esses preços pois ele tem muitas coisas na promoção muitas coisas mesmo 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 olha vamos supor ó a mesa 299 essa não tá na promoção mas também olha a mesa que é né mas tem muitos artigos em promoção muitas coisas na rebaixa a loja é gigante tem uma decoração maravilhosa tem várias coisas com preço bem interessante que vale a pena olhar fuçar sabe para pessoas que gosta de pesquisar gosta de analisar tá vale muito a pena e o nome da loja é de 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 borla olha aqui de borla olha essa mesa com os pés de ferro olha que acabamento tampo de vidro o valor dela normal era 299 agora ela tá 89 e 90 mas assim você tem que levar essa disposição gente mas a mesa tá intacta não tem nem como tá mal meu Deus muito linda também vale super a pena que eu não gosto de tampo de vidro mas para quem gosta vale super a pena a gente gastamos compramos tá chovendo tô toda molhada estamos descarregando tudo na chuva olha e já vou mostrar para vocês o que que a gente comprou e quanto a gente pagou gente sensacional sensacional fiquem aí gente já troquei de roupa porque eu estava toda molhada que nem eu mostrei para você o marcelo tá molhado ainda é pintarinho Marcelinho fala pintarinho então o que que eu vou fazer vamos montar a mesa que a gente comprou porque agora vamos ter uma mesa para comer não vai comer sentado no chão né é mas eu comi no chão porque eu não conseguia dar para o marcelinho coitadinho então vamos montar a gente vou mostrar para vocês e vou falar o preço que eu paguei em tudo o que eu comprei vou mostrar então fica aí que agora a gente vai montar porque eu sou assim eu nasci de três meses já comprei já quero fazer o que Marcelo você almoçou mas vai fazer o que montar minha mesa é isso gente então até o almoço a gente vai tudo não dá bola para ele não porque ele assiste o carabingão tá mas a gente já volta aí temos mesa temos mesa já temos mesa gente olha a minha mesa cara da riqueza deixa eu virar para vocês verem ela certinho olha pessoal a mesa é um estilo industrial porque é o estilo que eu sou apaixonada que eu falei para o Marcelo que eu queria fazer a gente ia fazer isso mesmo a gente ia comprar a madeira desse jeito a madeira desse jeito e íamos fazer mas a gente chegou lá e o valor que estava a mesa não compensava a fazer e acabamos comprando essa a gente pagou quanto humor nessa mesa 65 64 e 95 gente tem ideia que a gente pagou 64 e 95 e a cadeira eu peguei essas duas cadeiras por último porque elas estavam 5 euros que foi aquela que eu mostrei para vocês também não temos cadeira então eu acabei comprando mas gente olha que linda agora eu vou montar essa mesinha que eu comprei aqui também olha deixa eu pegar que também é no estilo industrial olha os pezinhos de ferrinho essa daqui eu paguei 6 e 99 ou 6 euros alguma coisa assim eu filmei ela mostrando aí também e também comprei esse joguinho aqui ó de olha de fotos porque eu quero colocar no hall de entrada em cima do aparador então essas foi as nossas comprinhas agora já temos uma mesa para poder jantar e gastamos 84 e 81 a mesa 64 e 50 mesmo 10 euros das duas cadeiras 2 99 do quadrinho 1 e 30 do copo que não tá aqui que eu deixei lá e 6 euros aquela mesinha que é aquela que eu vou montar que vai ser aqui para a sala bom galera o vídeo é isso daí para quem gostou deixa um like maroto aí no vídeo me segue no instagram também que eu tô sempre compartilhando com vocês as coisas por lá fica ligadinho aí no canal ligadinho aí no canal que tem muita novidade tem muito vídeo bacana tem muita coisa para fazer aqui para vocês essa cidade nova muita informação para atualizar vocês então fica ligado já fideliza aqui embaixo se inscrevendo no canal para não deixar de não deixar de acompanhar todos os vídeos um beijo fiquem com deus até o próximo vídeo e fui